Pronto pessoal, com o tom é cheiro eu vou colar as figurinhas. Vou abrir aqui. Aqui. Ó, a figurinha. Colar, ó, 24. Vai. Ahn, tirando. Tirei. Pai, eu vou daqui a gravar. Espera. Aqui. Tirei uma. Sumiu. Sumiu. Que é o seu jogador. Tô correndo. Ai. Vou dar um calço. Ah, tá aqui. Achei. Pronto. Ahn, vai. Tô correndo uma figurinha aqui. Vou colar logo o seu daqui. E assim tem alguma coisa. 169. Aqui. Nossa, 169. E aqui. Esperem. E aí. Já abri. E aí. Boa Agora eu vou colar A de um segundo Deixa eu achar A de um segundo Que Colar a de um segundo Dezessete Que é das páginas depois Não, algumas Achei Olha Ai 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 Bom Bem longe Tá Gente, agora eu vou colar A duzentos 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 Não Vou colar A duzentos e oitenta e oit É O Dano a mesa Final É depois Ó Vou botar na trave Do leão Aqui Gente, eu coloquei o Paulinho O Paulo É Eu vou superar na segunda parte Tudo Tchau 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 Obrigado.